Não, guys, calma, calma Vamos focar aqui na Laude e Kabum, guys Eita, jogão, tá? Calma, só jogão, hein? Só jogão, ô Esse final de semana é o final de semana Do League of Legends É isso, guys, ó, começou aí, ó Lauducha contra Kabum, Kabum que também tá vindo Numa crescente, né, junto com a Red Acho que tá vindo aí Com três vitórias seguidas, tá? Kabum, e Laude Que deu uma, né, churrascada ali Perdeu pra uma NTZ, perdeu pra uma Liberty Perdeu pra Red, perdeu pra Penn Então, né Não tá vindo tão bem aí no campeonato No momento do campeonato Eu gostei muito desse pick de Renekton Para o Lonely já, tá? Por quê? Porque o Robô, nos bastidores da Perdeu pra Liberty não, quase perdeu Comentou que ele não tá Tão bem assim com top laners ranged Né, inclusive aquele jogo De TF dele foi toda aquela desgraça Lembra? Então, tipo Kabum, dropa a prioridade deles em TF E pega Renekton porque o robô Não tem esses top laners ranged Gosto muito disso, viu? Uma boa leitura Eu gosto da Alicorque aqui Eu gostei dessa leitura também De pegar o do Hobbs também, né Que é o Blind Safe do Hobbs, né Pois é, então já deixou a escolha poderosíssima Nas mãos do Renekton Não gostei de CG aí contra a Ashe, não É essa Ashe, quer dizer, contra a Ashe Eu não gosto ainda ali, assim Que não, eu preferia Garantir o NAR, né Talvez uma pop flex Será que pop top joga contra o Renekton? É bom, não é? Vou pegar uma pop agora Jax do homem Cara, mas é uma É uma matchup Tipo, não é tão fácil pro Jax assim, né Essa matchup Vamos banir os mid do team, né Bane a Zil aqui, se pá Tem tudo em jogos, mano Brown, ia ser bom ali mesmo Vamos banir a Kabum Acho que eles vão banir a Azir também E tentar botar de cork, né Ou a Laude tem que banir cork A Kabum botar de cork? É, acho que a Laude banir cork, né Talvez seja o que o team quer, não? Mas aí a Kabum volta primeiro, né Primeiro pick, não sei se eles É, a gente falava um pouquinho sobre isso Já se teve agora a pouco Que o Scare podia trazer Ó, a Tristana tá ban Brand e Zyra Eu acho que a Kabum Não deve pegar a Django OP aqui É, pior que é Eles podem entrar Lissin, sei lá Alguma coisa assim É, eu acho que É uma Ahri Alguma coisa aqui, não O Raul adora essa Ahri, mano Acho que ele pode só Dar last pick Ahri Será que não vale Um ban de cork da Kabum? É o único AD místico O team joga, né Acho que vale Nossa, olha o estado É o team, velho O team vai de Ruei Aqui, de Azir, sei lá Ah, mas ele joga de cork Ele jogou bem de cork, mano É, ele tem o cork Qual o Django do AD aqui Que dá pra jogar a Minerva? Lissin? Só Lissin, né Botando ali Lissin, a Vaid tá banida Não, acho que a Zyx É meio troll, mano Eu gosto da matchup de Kindred, mano Mas você tem que ser muito bom de Kindred É melhor para a Nida, né Por causa do alcance É Lissin, Lissin, Lissin Lissin é estudado Nossa, duas vitórias de nove jogos, hein, mano Pô, cork e balade aqui, não? Cork e Karma? Eles vão jogar de Karma Ah, não Eu acho Não gosto de Karma, não Acho que o Tino vai jogar de cork Acho que ele vai pegar um mago aqui só, não? Então é a Zy, né É, pô, é o Tink, mas A Zy é bom Cara Vai ser loucado Karma? Mentira Ah, mano Karma Superb contra Lissin, Ash, Leona Era um saco de burro, cara Nossa, o RedBest morreu dez vezes no game Esse scary aí é bom com esse Lissin? Dá uma olhada aqui Cara, todo hétero main jungle nasce já bom de Lissin, Eza Vamos ser honestos Pro cara ele ser hétero jungle e ruim de Lissin Tem alguma coisa muito errada, ele pode aposentar já Ó, Nerva, é o segundo campeão mais jogado da carreira dele 21 jogos, tá? Bastante 13 barra 8 61% de inglês Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom Existe algum... É figote? É figote não, guys Eu sou gay igual, Minerva Não, você é bissexual, dog Você é bissexual Ah, tá Mudei agora Sou bissexual agora Existe algum LGBT HD em mim mais com a entrada da VGA ruim de Lux? Lulu? Nami? Morgana? Não existe Tá correto Vem no sangue já, né? Uhum É a mesma coisa hétero para Lissin O pior que o meu Lissin é 54%, Minerva É o meu segundo mais jogado 24 jogos, 54% É bem na meiuca, né? É bem no meio termo, né? Na dúvida ali, né? Aham No bissexual Você não, guys Porque eu não sou LGBT Eu sou normal Eu sou hétero, guys Olha lá, hein? Olha lá Parem de colocar palavras em minha boca Olha lá, ó Sem medo Ah, não tá pintado de verde, mano? O da visão, né? Quando ele pinta a cara, dá sorte E aí, guys? Essa questão de compa aqui Vocês gostaram mais de quem? Compa da Laud, né? Hum... Acho que tá bem equilibrado, mano É Tá bem em cima de 50 É que eu acho que, tipo assim Ah, eu não gosto De depender, assim, só do Supi Fazer a front, tá ligado? Igual eles estão de EZ, Cork e... E dali Eu gosto quando tem um jungle AP, assim Eu gosto de um AD carry mais utility, tá ligado? Tipo uma Ashe, uma Jean e tal Porque senão... Então você prefere a Kabum É, entrar no heal é um pouco difícil Vocês não acham, guys? É Tem EZ, Leona, né? É, então Não, é foda Porque a ult da Ashe faz muito nesse jogo aqui, mano Exatamente, mano Todo mundo é squished Então qualquer um que toma Até mesmo a Hell tomar uma error ali no heal Ela morre, mano Ela toma 100 em 0 É Principalmente sem a bota de MR, né? É Eu! Croc, o que você tá fazendo aí, Croc? Vai jogar, meu filho Tá de nida ali, cuzão Vai pro game Mano, até a armação do óculos é idêntica Eu vou no banheiro aqui, ó Cagueza Que absurdo, cara Será que de novo Os ninjas vão se redimir nessa jornada Ou a equipe da Loud também vai querer buscar essa redenção agora, meus amigos E a gente vai saber a partir desse momento Temos Loud de um lado Pô, Gault Eu achei meio troll a Kabum deixar Esse cork open, hein, mano Para a Loud Pra mim eles baniam Porque é o único AD mid mesmo que o team manja Tá ligado? Tô contigo nessa Tá Eu achei que a Kabum queria jogar de cork, né? Por isso que Gault tá xingando a Red ainda, guys Não falou nada, chega Mas, pô, não sei se tinha essa necessidade De eles terem picado o Lee Sin na volta, né? Pra deixar o last pick Eles podiam ter Ido de cork já de cara Se eles quisessem cork, né? Mas o Azir ficou legal aqui Olha a nossa produção, mano Trazendo os dados aí, ó Nossa, Pog Qual a ação Z do Ruth? Mano, olha esse Ruth, mano Eu falo que é top 4 11 vitórias e 22 derrotas de Z, mano Mas é na LCK, né? É na LCK É, tem jogos ali do Ruth contra o Faker Contra o Tio Contra o Deft Do Deft no Prime É, bom Isso diz mais sobre ele do que sobre mim, né? E perdeu Eu vou fazer o quê? Isso é verdade Eu contra o Faker nunca perdi Não, isso com certeza O enredeo dele diz mais sobre ele do que sobre o Minerva Isso é o 100% de vitória contra o Froggen, guys Um dos primeiros pro players mundialmente falando E aí? Mas vocês jogaram uma partida só? Não foi duas, não? Não, apenas uma Apenas uma Caramba, são 100% 100% Olha o time, mano Toma Eu tinha bom de Quark Pior que é Ele era melhor que o Quark Que fazia P, né? Mas Ainda assim é um bom Quark Se ele tem que comprar a dele Ele já não gosta, né? É, já não Nem tem na loja dele Pô, não tem um range muito grande na loja Com o Idali e a Z aqui Tem um Azir ali, pelo menos Foi bom Band Brown, tá, mano? Se em vez de uma Se fosse um Brown, em vez de uma Hell aí Essa Loud ia estar com uma compra muito forte Sim, mas eu acho que eles iam ter que chegar sempre antes, né? No objetivo e tal Mano, tô sentindo que o Lone, ele O Lone, ele vai dar um gapzinho no robô, hein? Tô com esse feeling, tropa O que você falou, Nigo, que eu não ouvi? Abafa, 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 abafa Abafa, abafa Ah, eu não ouvi Produção deu exposed aqui, guys, em mim Ah, tá Croc campando top Caralho, olha o guerreiro ali, mano Tweet, o cara desenhando Opa, calma Vem aqui do Croc Opa, acertou bonitinho a lança, hein? Pô, será que o Robson tancava um hit e o Croc só matava com flash, não? Cara, é que o Croc jogou um pouco mal, ele usou o W dele meio cedo Entendi Se ele dá, sei lá, flash A e segura o W pra dar W que ele matava sozinho, velho Mas saiu bem o Lone, né? Eu acho que dava pra ter matado Ele não conseguiu o W com a marca, né? Que é muito forte É, é que o Lone flashou na hora dele, deu aquele pulinho michuruca O broxinho, né? É Cara, talvez tem a fight aqui, hein? Ai, tomou Nossa, tomou ainda Vamos ver quem vai pegar lá Olha o Tels, olha o Tels Nossa, o Scarry pegou Scarry pegou, o Cels tá aqui primeiro Ele voltou? Voltou Nossa, ficou louco, ficou louco, o Cels Ah, não, o Lone tá aqui primeiro Ah, sabe muito então? Mas ele gastou flash a toda, né? Ah, logo ele não gastou nada Que sinergia Eu achei muito o Troll, o Scarry, ele não ter continuado no Nidalee ali, tá ligado? No croque? Aham Ele é um Lee Sin, tava com o Conquistador procado, ele ia ter novamente mais um W Rapaz Pô, foi bem jogado ali dos dois lados Só que acabou, não tinha que ter conseguido forçar mais mesmo Até que tava com 4v3, né? Ah Ah, foi bem jogado, guys Mas o Lux tá de EZ, né? Ele pode dar um V9, não? Ele tá bem também Acho que esse jogo pode ver Acho que o EZ também, quanto a Renekton, assim, não tem threat nele direito, né? Pô, mas no jogo passado tinha o EZ, né? Contra o Renekton Ah, mas é porque o resto do time tava muito ruim contra, sei lá Então, lembra, no último fight foi o que eu falei, né? O EZ foi o último, né? Morrer Ah, mas ele se jogou e Morreu, né? Vou botar 6 Inclusive, guys, off topic, que esqueci de comentar Com essa derrota da PEN contra a Red Cannabis A PEN, opa, pera Solado, solado, hein? Uou! Ah, soladinho Ih, o Lonely tá falando com o Lonely agora Ih, agora acabou Never mind, guys Robô não tomará gap para o Lonely MB, viu? Caralho Ô, que noção de... Ô, que noção de dano, hein, mano? Do Robinson Muita noção, velho Ô, bizarro como um gank muda as lanes, né, cara? Tipo assim, o Lonely tava ganhando o comecinho Ele deu o BTP com menos item Por causa do gank do Croc, né? Tipo, o robô tava com uma long na frente E a lane ficou muito diferente, velho E ele saiu à toa aquela hora, pô Ele desceu à toa Deve ter perdido um pouquinho de XP aquela hora Acabou com ele, né? Tão falando aqui, ô... O Golt Treme, não tem zete E aí? Lodge voltou? Cara... Assim, a gente pode conversar quando acabar o CBLOL hoje Mas assim, eu tô um pouco decepcionado com o nível que a PEN apresentou Na semana passada e no jogo de hoje Ah, mas é um luck, não? É, mas na reta final, chegando no playoff, eles dão a baixada de nível É meio foda, né? Mas a Red jogou bem também, né? Então, a PEN na semana passada perdeu o early game contra a Lois e contra a Liberty, viu? Só que é o que eu falei, tipo assim, pra mim contra a Cade A Cade já tava jogando melhor que a PEN, isso que é foda, mano Saiu bem Saiu bem Vai pôr Sei lá Vai ser play tipo o Reneck, hein? Mas eu acho que o Celso... Pode estar voltando O Celso ficou muito tempo, mano Caralho, é normal isso aí? O Azir pegar play em cima do corte desse jeito? Acho que não Vai ser play tipo o Root também, né? E é ruim, né? Nossa, o Netuno ficou fodido agora aqui, não? Nossa Sim, esse homem aí foi doideira, mano Eu achei meio de cupidez dessa Kabum Colocar três pessoas top pra dar dive contra um Jax E o Lissin tava cinco ainda, mano Ele pôs seis agora, olha lá Muito troca E deixar o Root, que é o craque do time livre, né? No jogo ali Com a Armando, pegando play Ah, guys Pelo visto aqui o early game da Laude bem bom, mano Notagem nas lanes Pegou dragão Bem coeso E eles tem duas gotas, tá ligado? O mid game deles vai ser bem forte, mano Quando destacar Vocês perceberam que o Coturno nessa Kabum nova, né? Essa Kabum que começou a dar mais certo Ele assumiu um papelzinho de weak side? Na verdade, você que deu uma carreira pra ele, né, Ogoch? Calma Tipo assim, eles têm jogado um pouco mais pro Lonely, né? Principalmente quando o Lonely pega TF, assim, tal E muito Claro, pro Scary, né? O Scary de Carry tava jogando muito bem também E o Netuno, eles não tavam jogando tanto pra ganhar a lane do bot, né? Ele mudou bastante do ano passado pra esse Entender Tem um pouquinho a ver que o Lonely tava picando muito TF, né? Aí TF tem que ser strong side, mano Tem que dar um coverzinho Tem que ser Tem que dar cover pra ele ficar acertado na lane também Pô, esse dive aqui existe, tá? Existe esse dive, véi Mais um dive, hein? A gente tá antes do Jax Croc roubou, hein, mano? Ai, não! Vai, é Croc! Que isso! Que isso, Croc! Aqui o robô já vai xingar na salinha Não falei, guys Croc! Vai chegar no POSGAMP E aqui o robô já vai xingar o Croc Racha no elenco esses dois aí, mano, é Didi e Dedé, tá ligado? Trapalhão total. Opa! Eita! O time morreu, hein, mano. Morreu pra caralho. E deixa kill ainda, eu roubava. Caralho. Eita porra, do lado acabou não voltou, mano. Toma. Toma. Caralho, Root. Nossa, cara. Pô, que bobeira do Croc, velho. Só espero esse time pra você ter a lança. Vamos ver o replay. Isso foi bizarro. Vamos ver o replay. Ó, ó, ó. R, Ezinho, E. Ah, mano, era só esperar. Era muito free, era muito free, velho. Muito free. Nossa senhora. Ele podia até dar uma distanciazinha a mais pra conseguir dar um dano maior na lança, né? Sabe o que me lembrou essa play no T-Nose aí? Joga pra longe, joga pro alto, joga na beca! Foi literalmente isso, bichinho. Ele saiu quicando, filho. Caralho! Chama a mãe! Eita! O Lonely é o melhor, o Lonely é o melhor. E voltou! Caralho, vulto! Caralho, eu fiz 5 no top, mano! Até o team tava subindo. Guys, o Lonely... O Lonely... O Lonely vai conseguir... O Lonely... Ele tá tendo... A praia. A praia. O problema era o maurangue. O problema era o maurangue. Cara, eu não sei se a Laude pega essas larvas aí, não, mano. É uma só e mete o pé, ó. É a... Mas vai tomar 4? Tem que tentar pegar mais uma, né? Cara, o Scare tá muito forte de Eclipse, guys. O House também no Spike. A Relaud tem que que vá, mano. Eu gostei desse Eclipse do Scare porque ele mata qualquer um no side, não? Sim, sim, sim. É todo da squish, é muito bom. É core, é core pra Lissinha hoje em dia, Eclipse. Que é RQ, né? Contra Netup versus Mago, Gold. Porque daí ele dá esse Q, RQ e tem um potencial de burst absurdo. Sim, sim. Eclipse e céu dividido é a melhor build pra Lissinha hoje. Cara. Nossa, é que olha o macro da Lodge é melhor, mano. É, mano. O mapa da Lodge é bom pra caramba, velho. É. Aprende, Penguinho. Ah, o Goto, você já brigou com a Red, vai brincar a CP também, hein? Ô, duvido eu brigar com umas 4 torcidas hoje, mano. Não, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa de run, de briga com tu torcida. Duvida? Não precisa, não duvido, não duvido. Ah, sim, sim. Ninguém duvida, né, guys? Entendi, guys. Lá embaixo o robô já pegou mais barricadas, ele tá no 1 contra 1. Pô, o robô não tá muito grande aqui nesse jogrão? Já tá. Ah, tá. De Trinity, né? O Croc tentou impedir isso, mas o robô é bom. Ele ainda assim conseguiu ficar enorme nessa partida. O Rob está bem, mano. Eu só acho um pouquinho difícil pra ele jogar esse jogo aqui, não? Não tem ninguém que acompanha ele na backline, tipo, se ele dá um TP atrás ou jogar flancando, pode dar muita merda pra ele, tá ligado? Tem um cara ali que sabe incitar, mano. Ele falou... Duvido muito, o Ranger é puta. Isso daí, isso daí, isso dá um problema. É. Esse cara aí sabe, mano. Mas assim, dog, ele não mentiu, né? Opa, opa, opa. Croc, bom flash. Cara, ele tá com... Como que ele flashou tão rápido, cara? Que o ult da Leona não caiu. Tipo, ele tá sem ter na cidade nenhuma. Inclusive, loucura, né? O Croc não tá com bota de MR esse jogo, mano. Ok. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Guys, aqui. Não, 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 não. O Redbird já foi, o Redbird já foi. Olha o Croc, olha o Croc aqui. Meu Deus do meu, olha o Croc. O que vem do Raulzinho, cara? E a gente avisou... O Croc com sua cabeça, velho. A gente avisou no draft lá, mano, que é um jogo difícil pra lá de controlar o objetivo, velho. Valeu, velho. É, que só faz tá, velho. Lone. Puta, Londelis! Que isso? O que, cara? Você caiu? Cara, o Hobbs vai dar um V9 nesse jogo, filho. Que isso? Que isso? Ele tinha um útil Lone, ele, cara. Sabe o que é muito doido da Loud? Tipo assim, quando o robô tá em uma fase fidando, o resto do time carrega. Só que quando o Croc tá em uma fase fidando, o time não carrega, velho. Protesto isso daí, né? Não, é sério. Tipo, o robô tá jogando bem ultimamente. Estão tentando sabotar o Croc, guys. É isso. Pode ablar, Gold. Pra mim, isso mostra o quão dependente a Loud é do Croc, mano. E como acabou a Loud em 2025, quando o Croc for pro exército, acabou a Loud flopou. Flopou? Flopou. Pode vir, torcida da Loud. Mas... Tá lá, eu acho que a Loud agora... A Loud flopou. Eu acho que o Croc, ele tem... Assim, o Croc pra mim tem sido um jogo muito parecido do Pinnit, né? Tá na Home Alive lá. Eu acho que o Croc, ele tinha que fazer igual o Pinnit, cara. Continuar mantendo a pull dele. Seju, Maokai, Pop. Tá ligado? Em vez de... Tentar lançar essa Nidalee. Eu acho que ele poderia ter jogado uma Pop nesse game aqui. De boa, né? Eu também acho que é de boa. Não, gente. Eu tô falando assim. Tem um estilo de jogo igual o Pinnit nas suas devidas proporções de nível do campeonato que ele joga, né? Sim, sim, sim. Mas ele lembra muito o Pinnit, assim. Pessoal entendeu. Pessoal entendeu. E o próprio Pinnit tá jogando só com essas coisas, cara. Vai também, né? Começou o Arauto, hein? A Kabum está indo. O House e o Tim tem o TP na parte de baixo. Mas o Tim tá zero mana pra esse debate. Nossa, mas Netuno... Nossa, Netuno... Pô, o TP nas costas aqui do robô, mano. Mas o Lone não morreu. Não, calma, calma. Bom está, bom está, véi. Salvou na hora. Salvou na hora. O TP embaixo tá tendo muita... Scary! Nossa, Scary. Que isso, meu filho? Morreu. Nossa... Quase que queimou a ruta dele, mano. Assim, o Hobbs morreu, mas a Laude ainda pegou o objetivo. A Laude tem gol de na frente ainda, com duas torres. Mas caiu o bot, hein? Bom TP do Lonely, já treinando o objetivo. Isso aqui é jogão, mano. Jogão, cara. Isso aqui é jogão, cara. Isso aqui é jogão, cara. O ritmo está uma delicinha dessa partida, tá ligado? É um toma lá, dá cá, mano. Você entende que a gente está tendo... A gente está tendo os cinco melhores times do campeonato se enfrentando agora. No primeiro jogo e no segundo. É que só a Cade que não... Ah, no top 5, né? É, é 4-5. Sim, sim. É porque tem a Cade, né? Acho que sim. É os cinco melhores times do campeonato, guys. Não? Não, correto. Tirando a Cade, acho que esse aqui é o... Quatro melhores. Dragão em dois minutos. Essa acabou um tá buscando o game. Raul está muito forte, mano. 3-0 já. Sim. Dois mais cinco é cinco? Dois mais dois é cinco? Pô, guys. Vocês não são tão boos assim, né? Ai, caraca. Não, eles estão fazendo... É meme, é meme. É meme, é meme. É meme, é meme. É meme, é meme. Todo mundo sabe que dois mais dois é peixe, mano. O Cosmo fala isso no... Olha como a Laude é adulta, ninguém entrou na nota pra não fazer cagada, hein? Porque chora, as Wiser. Colô, ali. Não deixa vida ali, mano. Pior que a Laude ainda vai spaycar, não? Tipo... O Dei! O spike deles é as gotas, né? As duas gotas. É as duas gotas ali, né? Sim, sim. O mid-game é da Laude completamente, eu acho. Sim. Eu acho que a Ash cai muito ali também no terceiro, segundo item, terceiro, ela vai crescendo depois lá pro quarto, spá, né? A pergunta que não quer calar, galera. Esse jogo, T-Nows, QSS, sim ou não? A Ash do Netuno é bom nesse jogo, né? É bom, é bom. É, tem que fazer. Pra mim tem que fazer. Leona, Ash, Leona e Flash do Renekton. Cara, mas eu acho que vai se colocar só que excesso, não só terminar a cimitarra. Justo. Tem o Renekton ainda, né? É que essa alma aí não é game-tind, né, mano? Né. Eu acho que ela é melhor... Melhor pra quem? Melhor pra Kabu, cara? É bom pra Nidalee também, né? Eu tava conversando com dois de manhã, a gente tá achando alma... Eu tô achando alma muito fraco no geral, assim. Tem, pô, uma Hextech que é muito quebrada e tal, mas... Parecia que já foi mais, sabe? Nossa, e risco! Carro! Que play boa! Que play boa! Pegou o Pinstoro! Caraca, Laudio, jogou muito, jogou muito. Que isso? Mano, isso aí foi um... Polyplay. Caramba, cara. Mano, play insana do Laudio. Genial, hein? É raro esse tipo de play, cara. E dá pra forçar a mídia aqui, hein, mano? E o Croc flanqueando ali? Ah, gastou o que o House, mano? O Croc ainda ali é muito fofo, não, mano? É fofo a Nidalee dele? Não parece. Lança fofa, né? É a lança fofa? Parece, né? Tipo, não é aquele... De grão, tá ligado? É a tropa da lança média, vocês acham o Croc? É, é uma Nidalee fofa, mano. Não tem aquela lançona maneira, né? É gatinho. É uma... É... Tropa da lança média. Mas agora, essa alma quentec é uma desgraça para a Kaboom, hein, mano? Licin, ele tá indo mais tipo burst, assim, com o Eclipse, né? Ele não tá muito duelista, bruiser. Aham. É boa para o Renekton, mas o Renekton tá meladinho nesse game. Tá pro Leto. E a Laud tá querendo fazer aí, hein? Tá com cheirinho de teamfight. O Leto, ele vai ter úteis... E o Stealth, hein? Nossa, o Raul, o Raul, o Raul, o Raul. Cara, se o Root pegar a kill... O Raul, você pega isso. Ih, o Redback pegou a kill. Ai, ô Céus. Nossa, salvou. Não vira não, Céus, que isso? E tu não morre também? O Céus, ele se cansou de ficar vivo. Ah, você é snipado! É Baron, é Baron? É Baron, 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 Baron. TP do team também? BTP do team? BTP? Não, não, não. Ô. Ai, foi solado. Nossa, o Lonely morreu. Foi solado, Lonely. E perdeu a... Ô, Lonely. Não foi Baron? É essa? Ô, Lonely. Com o Croc morto, é. Ô, Lonely. Que má vontade, hein, do Lonely. Ô, cara, mas a Laude tá jogando muito bem também, velho. Os dois times tão jogando bem, né? Tá jogando bem, tá jogando bem. Caramba. Pô, eu acho que, assim, o Jax saiu muito do controle nesse jogo, gente. Já tem um tempo já, né? É, o Jax aqui é difícil de lidar com ele, velho, hein? É. E, assim, o Azir tá muito forte também, mas eu acho que, pô, Jax vai ser mais bizarro aqui. Nem acho. Vamos ver, vamos ver. Eu queria ver o bot lá, como é que foi. Ah, vai mostrar a Play do House de novo. A Play do House. Muito bem jogado, velho. Pô, é o melhor Azir do Brasil, não é o House? Não grita não, House. Soca no jogo, mano. Eu acho, eu acho que é o melhor Azir. É um bom Azir, sem sombra de dúvidas. Ah, tem um piloto, mano. O piloto é muito bom também, né? O piloto é bom, mas acho que o House é mais Playmaker, mano. O House também joga num time melhor, né? Então, é foda. É, mano, é foda julgar o piloto, mano, por causa da situação dele, né? Mas o piloto merece uma chance, velho, num time bom. O piloto, cara, jogou muito esse ano, velho. Muito mesmo, faz esse pitch. Concordo. Não mostrou o Hobbs, hein, mano? Tirando x1 com o Lonely. Mas pelo que eu vi no mapa, o Lonely ficou dando chase no Hobbs pra cancelar o PP. Só que, tipo, não era só deixar tepar e ele tepava também? PP por TP? Isso aqui, o Renekton não vai tomar no jogo, não, mano. Ah. Aqui é guardar flash pra flechar no chinoso e seja o que Deus quiser, velho. Esse Renekton já tá tomando um atropelo na side lane. Esse Renekton 2k e meio atrás, mano. Depende muito desse house conseguir participar. É, Kais, esse jogo aqui tá bem legal para a Laude, viu? Bem legal, bem legal. A alma é ruim, tá ligado? Tipo, o Renekton tá menos um. Não adiantou de tanta coisa porque você consegue beleza, o Gragão, mas o objetivo grande do nosso jogo... Ó, aí agora, ó. Você que pediu. Ele ignorou tudo, né? Só foi. Ele tem esteira aqui ainda. Nossa. Nossa, mas, ô, mano. Por que que ele deu esse E pra frente? Não era, tipo, Double E pra trás, não? Ele tinha flash ainda, era Double E pra trás, flash, né? Lucura, né, mano? Nossa. Juvenil, Juvenil. O robô continua essa atrás. O Lônio tá de volta, né, cara? Um minuto, hein? Um minuto drag. Olha o Scary, olha o Scary. O Root, o Scary, ele expor o Root, hein? Ah, é meio ruim essa play aí. Aí não, aí não. Aí é Disney. Juvenil, Juvenil. O Flux ficou ruim, né? Mano, o Team macetando o top ali, hein? Que tava se falando. O Lônio, ele depoando com o indivíduo, mano, sendo cacetado pelo Team. É, então. Nossa, aqui é a Kabum, só que o drag escala, né? Pô, mas eu gostei da ideia da play ali dos Scary, né? Se eles explodem o Root, se pá, era barão deles, né? A ideia, pelo menos, foi boa, mas é difícil fazer pra uma EZ, né? É, e com a Wave chegando também é meio estranho, né? Porque ele não consegue conectar o Q depois. Ficou meio estranho a play. Nossa, o Rob está muito forte, velho. Muito, muito. E ele tanca demais, velho. Muito, muito. Ele vai fazer o quê? Os zones agora? Eu acho que se é o dividido seria bom pra ele agora. É, acho que se é o dividido mesmo. Ele já tem armor, né? Tem muita armor, né? Não, não, galera. O Magic resiste. Ele precisa de uma máscara abissal, um hooker, né? Alguma coisa assim, não? Uma Witch's End. Witch's End, é. Mas... Ah, acho que não precisa, não, velho. Acho que faz dano e pula no Azir, né? Não sei. É, eu também... Eu faria dano, velho, sinceramente. Também não sei, não. Faria ou o céu dividido ou, sei lá, uma espada do rei. Pra bater. Esse barão que a Loud vai fazendo um bom trabalho de colocar visão. Bastante visão dos dois lados, né? Tanto Loud quanto Kabum tem informação dentro do Covil. Tem barragem... O Robô é muito bom de Jax, hein? Então, agora vai também ter execução por parte... Esse Jax dele é muito bom. O Seal, inclusive, ele comentou nesse último behind sobre os Jax blinds que tem na nossa região. Porque a grande maioria dos top laners não tem nível pra punir um Jax bem blind. Tipo, picar Kennen e amassar ele, tá ligado? O Giggle, ele fez isso nessa última partida que ele estava de Kennen contra Jax. Não mentiu, né? Bem verdade isso, mano. Nosso top laners, eles não têm tanto potencial, assim, amassando Jax. O Robô não perdeu uma partida de Jax esse ano. Pois é. Tem muito, muito Jax blind aqui, mano. E que dá certo, tá ligado? Ele perdeu o jogo? Perdeu. Só que a laning phase e o early game, ele puniu o Jax, entendeu? Não é só sobre vencer, sobre o resultado. É sobre a execução de um pique contra o outro. Durante o early game. Eft. Esse jogo aqui, mano. Só questão de tempo pra Loud não. Acho que eles escalam mais também. Tá legal pra Loud. O Root ali, ele fez QSS já, hein, mano? Nossa, mas o Root, pô, é clean, QSS. Achei demais, velho. É um EZ ainda. Bobeira, não. Eu acho que ele nem é a maior threat também do time dele, tá ligado? Acho que o Kork é muito mais do que ele. Assim, se ele tem isso, ele tem que jogar dando a cara, né? Tem que jogar bem agressivo. Isso, ele fez isso. Daqui a pouquinho, então, pode gastar tudo no Root, que pra pegar, precisa ser um combo perfeito, um sec também do Scary. Agora, Loud, abre de novo o mapa, coloca... Eu concordo com o Vendel ali do chat, viu? O chat hoje tá se fazendo de pão pra ganhar linguiça. Concordo. O chat hoje tá muito bobinhado. O pão, linguiça e maionese é muito bom. É bom demais, mano. É muito bom, é muito bom. Ou um barbecue, né? Barbecue é bom também. Nossa, vinagrete também. Pão, linguiça e vinagrete. Nossa senhora. É muito bom, mano. Vinagrete é divino, mano. Todo mundo, quando criança, odeia. Aí chega ali já há 15, 17 anos, passa a má vinagrete. É um fato isso, gás. É um estágio da sua vida. É tipo cebola. Toda criança odeia cebola. Mas aí cresce e passa a má. Cebola crua... Mano, eu como até na salada, assim, uma cebolinha crua. É muito bom. É muito bom. A cebola roxa, então, nossa senhora. Divina. Divina. Nossa, o robô foi para as zonas. Eu acho que era céu dividido aqui. Também acho. Não tem nada muito absurdo que ele precise usar as zonas, assim, né? É. Sei lá, as zonas, às vezes, contra o ult da Camila, um galho, né? Faz sentido, né? É bom para reiniciar o cooldown do Jax e tal na fight, mas... É, isso é verdade. Só que eu não sei. Zones, depois que parou de dar cooldown, mano... É bem específico para Jax. Porque o roubado é os status que dava também. É, antigamente dá o cooldown reduction, né? Faz sentido. Cooldown para Jax é bem broken, né? O Raul está nesse começa o barão e vira, começa o barão e vira, mas... É difícil de virar, não? É porque não tem mais nada para fazer, né? Senão vai ficar o Azir limpando o Avid aqui, eles puxando de lá. Mas a Laud está conseguindo abrir muita vantagem de gold, mano, engolindo o mapa. O robô está roubando muito campo, tá ligado? É, isso é verdade, isso é verdade. Sim. Eu acho que manter o jogo assim está bom para a Laud. Está bem adulto o jogo dele, né? O macro deles é melhor. Será que eles só não sobem lá e tentam ir no T2 top, não? Ameaça dive, não sei. É, se eles conseguirem dominar essa jungle por completo, vale a pena. É, tó. E eles conseguem fazer, tipo, vai mantendo isso, uma hora, sei lá, vão ter que dar recalco porque acabou o Ard, né? Uma hora, tipo assim, eles estão dando chance para Kabum errar, né? Tentando... Sim. Acabou também. O robô MVP por muito aqui, né, mano? Bizarro, velho. Tanto de pressão que ele está exercendo no mapa, tá... Já acabou o jogo, Gold? Doideira. Ah, difícil a Laud de perder, eu acho. Só reparando eles andando no mapa, mano. Eles estão dominando muito o jogo, velho. Aham. E Gold vem crescendo, o cara vem mais, o time da Laud vem gostando mais, principalmente nas mãos do robô com três... Nossa, que... Ah, eu não gosto, né, galera. Então... A EFF da Kabuna. Assim, se for um 50-50 maluco, pode ser bom para eles, né? Será que eles viram o recal do Proc? PP flanco do Robbins. Peta kill, peta kill, peta kill, peta kill. É, o Celso foi. Mas aí engajaram no Celso, ele tem flash ainda? Eu não vi. Ah, mas ele... Não, foi ele. Ih, agora é bem... É Barão do Laud? Cara, o Redbird não gastou ult, cara. Ele gastou flash, mas não gastou ult. Não, não vai ser Barão, não. É drag só, né? O Celso foi abatido, o robô gastou o teleporte para isso, mas acabou o começar o Barão. Tem que ter uma iniciação... Acho que esse Barão em começar não foi boa, não, hein, guys. Mas gastou o B, né? Até o Root fez QSS e o T-Nose não fez, mano. Será que ele não vai fazer, não? Nossa, se ele aparece naquela wave ali... Tava morto, hein, mano, os patos. Tava, tava. Os caras por trás, né? Mas ele queria, né? Você viu? Ele queria, claro. Queria, queria. Laud tá muito, muito dominante, mano. Eles fazem o que querem nesse mapa agora. Tá bonito de ver. Colando o drag, todo mundo com muita vantagem. Robô dando um snowball absurdo. Tá com cinco itens já, mano. Lonely com dois e meio, muito melado. Tipo, se eu fosse a Kabon agora, mano, eu tentava uma fight nesse Barão mesmo, guys. Porque, tipo assim, quanto mais o tempo passa, fica melhor para a Laud. Assim, eu... Ele tá dominando muito. Eu senti que a Laud não fez muito com o Power Spike do EZ do corte de duas gotas ali, tá ligado? Sim. Cara, o T-Nose fechou Trinity à vista? Ia, né? Ia. É Infinity, né? Tá. Nossa. Cara, à vista. À vista. Ele fechou essa... Essa aí, cara. Será que o House não tem rabadão na base, não? Não, senão ele dá ver, cara. Caralho, mano. Ai, pegaram o Hobbson. Opa, opa, opa. Ele não morre, não, mano. Ele tem Zonias. 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 Tem Zonias. Tem Zonias do House. Olha aí, ó. Netuno flashou? Netuno flashou! Nossa, Netuno. Opa, opa, opa. Cala-se na boca do Lonely. Oxe, pra trás, Lonely. Você veio pra trás, Lonely? Ah, tu é vegano demais, meu dog. Opa, opa, opa. Que isso? Bom flash, bom flash, bom flash. Cara, ele gastou tudo. QSS e fiz o flash. Precisava da QSS, né? Não pode reclamar mais. Ai, a D-Bert foi. Galera, tá bem. O robô voltou. O que tá aqui do Hobbson? Eita, Hobbson. Nossa, jogou mal, hein? O Croc não podia ter pulado, não, véi? Que eu paro o House. Ô, o Croc matava o AD ali, véi. E flechava pra fora, você é vivo. Vou jogar isso ainda? É, sei normal, né? Nossa, caralho, o Team tá muito forte, mano. Quatro itens. Quer outro? Quer outro, eu vou dar outro. O Team, o Team. O Team jogou muito, o Team jogou muito. Penta kill do Team. Penta kill do Team. Ô, pode ser penta, pode ser penta. Penta kill, penta kill do Team. Penta kill, penta kill, penta kill, penta kill. Penta kill, penta kill, penta kill. Ó, ele gritando no meio da play. Ele gritando. O penta, céu, tá o penta. Deixa o penta, Nilce. Tá morto, tá morto. É penta, é penta, céu. E se o Redfighter roubar? Penta kill, velho. Caralho. A kill do Tiro! Mano, o Team, ele jogou muito bem. Ô, a saraivada que ele dá no Netuno ali. É um ataque só e xabal. Pô, o flash que ele deu ali, breitando o Hals, pegue tudo, tá? É, jogou muito. Ô, posso falar? O lojo dele é ruim demais. Era por você morrido ali, mano. Muita merda. Caramba, o robô começou trolando, mano. Mas, tipo assim, não tem como, né? Nós comentamos. Essa loud espaicada com EZ, Kork, Muramana, não dá, cara. É muito alcance, é muito dano. Olha aí. Olha agora, ele dá a cara, vai pular o scary. Essa curinha, do Kork no team foi Clutch também, mano. Aqui foi, hein, guys. Penta kill do team. O team vai fechar 6 itens agora, né? Aqui a loud voltou. Aqui a loud voltou, pengame se encolheu em casa agora, Minerva. Acabou. Já acabou? Já acabou. Loud já é penta, guys. Vamos ver, família. Olha o team. Teens, né? Teens. Teens. Esse emote dele é muito bom, mano. Ah, então vai pegar o primeiro penza dele, né? Opa! Oh, engage de gol no Red Bastion. Pode ir, G. Pode ir? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. É, sem o ClearRave do Aziz só acaba. É. O Lonely é menos um aí, esse jogo também. É. E o próprio Scary também é, mano. Tipo assim, ele fez o Eclipse e tava muito bom, só que a Kabum não aproveitou aquele momento que eles estavam muito bem, mano, e acabaram perdendo, tá ligado? E daí, mid, late game, Lee Sin com Eclipse não faz muita coisa. Limparam, hein, guys? É, não. F total. Não, não, não. Tem mais uma wave chegando, acabou. É GG, é GG, é GG. Nossa. Caralho, o Hobbs 1v9, hein, mano? Cara, vocês acham que o Tino o MVP do Hobbs aqui? Pra mim, não. Pra mim, o robô continua. Ah, é penta kill, mano. Ah, mas pra mim o Rob... Ele fez um game perfeitinho também, o Tino, não? Dez, fez, fez. Tá em 13 kills, o Hobbs tá em 13. Ó, vamos deixar o chat decidir, então, né, mano? É, pra mim é robô MVP ainda. Deixa o chat aí, tá ligado? Tipo... Porra, o robô segurou o jogo inteiro e aquela play que o Tino pegou o penta ainda foi o robô que começou, tá ligado? Deu um baile na Kabum lá e ganhou muito tempo, mano, pra armar fight, tá ligado? Sim, sim. Mas assim, de qualquer forma, achei um NT dessa Kabum, tá? Também, também. Não venceram. Infelizmente, o Lona, ele performou bem abaixo, mano. Fico triste, porque ele tava numa crescente da hora, né? Ele vinha performando muito bem já há semanas, mas agora ele caiu. Mas assim, caiu contra o melhor top lane do campeonato, né? NT, ainda assim. É, é, né? A Kabum, claramente, é um nível top 4, top 5 ali, mano. Acho que eles e a Red, né, tipo, chegam um pouco atrás da Loud ainda. Mas bom jogo, mano. Bom jogo. Principalmente do House, mano. O cara, o House tá jogando pro Alain, mano. Jogou bem, jogou bem. Depois que o Kroki foi embora. Gostei do jogo do Scar também, tá ligado? Não fez muito, mas também não afundou, tá ligado? Bom jogo bem, mais ou menos. RedBard jogou bem essa partida também, não? Deu uns engages da hora, de fato, né? Ó, o craque do jogo, tá aí entre o Tinho e o Hobbs, hein, guys? Vamos ver. É que é pentakill, né, mano? Pentakill é foda, velho. Penta é penta, guys. Vamos ver. A gente decide, hein, guys? É que o Hobbs fez muito também, mano. É, mano. Os dois merecem, né? É uma boa disputa. Sim, sim, sim. Eu dou pro... Eu dou pro Ultnose ainda. Esse foi seu primeiro pentakill. Inclusive, olha aí, ó. Mas o MVV foi com o robô. Primeiro pentakill oficial no CBLOL. De AD! Que falavam que você não jogava de AD. Que ironia da vida, né, gente? Que ironia. E vê que, falando desse jogo, esses últimos jogos de vocês tem meio que se tornado uma característica, assim, vocês começarem atrás no jogo e aí uma luta faz vocês virarem completamente. Acho que é muito por conta da experiência. A gente sabe a hora certa de lutar e acaba enxergando essas pequenas janelas que a gente tem. Mas são janelas bem pequenas e a gente não deveria chegar nessa situação muitas das vezes. Mas é isso. A gente aproveita o máximo. Uma característica da Laude Campeã que a gente sempre viu aí nos últimos splits é vocês chegarem nesse finalzinho da fase de pontos sempre embalados. Não tá sendo assim agora. Preocupa. Sendo bem sincero, um pouquinho. Mas eu acho que ainda tem tempo. Tem mais duas semanas aí pros playoffs. Então, acho que dá pra gente consertar mais algumas coisinhas. E o bigodinho dele. É, tá crescendo, né? Tá crescendo. Ele tá crescendo, cara. Com essa vitória, vocês estão automaticamente classificados pros playoffs. Acho que dá tempo aí de arrumar a casa também e focar nos próximos jogos. Amanhã vocês enfrentam, inclusive, um time que tá acima de vocês na tabela aí, a VK. Então, o que esperar? Amanhã eu acho que vai ser um jogo difícil. É um dos melhores times no CBLOL hoje em dia junto com a PEN. Então, acho que é hora da gente mostrar o jogo. Apesar da gente não estar 100%, mostrar um bom jogo aqui no stage em questão de comunicação, de mapa e tudo mais. Mas eu acho que vai ser um bom jogo no final. Tim, parabéns aí por essa vitória de vocês. Parabéns pelo PENTA também. Lupe, já é TV. Então, temos aí Laude classificada pros nossos playoffs. Caramba. Tipo, mas eu vou ser honesto. A gente tava aqui falando sobre o PIC BAN quando tava acontecendo. Eu acho que deixar esse Cork open foi um absoluto erro dessa Kabum. Porque o melhor PIC AD do team é o Cork. Então, tipo... Disparado. Porque eles tinham motivos que eles queriam deixar o Cork open. Mas o único também, né? É. Pra mim, o Cork só ficaria open se eles estivessem em alguma estratégia específica contra o Cork. Tipo, um Zed, um Caçadinho. Alguma coisa assassina assim pra ficar spamando e matando o Cork várias e várias vezes. Não foi o caso. Ficaram um PIC standard, Azir. Acho só que foi um erro mesmo terem deixado esse Cork open aí. Um engage, criar alguma coisa porque na side eles não iam ganhar. E a gente sabe que... Tô de acordo, tô de acordo. A gente comentou no draft que o Cork seria um problema mesmo. Assim, eu também, particularmente, achei que não ia pegar esse Cork, tá? Achei que iria no Zona de Conforto ali, de Mago e tal, mas... Beleza, beleza. Um NT da Kabum. Acredito eu que se o Loner não tivesse fidado tanto eu acho que teria sido um jogo melhor. Por parte da Kabum, tá ligado? Que eles estavam bem no 4, né? Só que acho que o Rob Zara leu muito o game, mano. Muito mesmo. Criou muita pressão, tá ligado? Toda hora alguém tinha que ajudar o Loner. Tava um jogo bem difícil, assim, pra Kabum. Pegou ter dois free, né? É. O cara comentou ali que eu sou o engenheiro de obra pronta. Dog, mas nem foi eu que falei isso, na verdade. Foi o Eric Cat, eu acho, né? Eric Cat. Você que comentou sobre o Cork, né? De banir o Cork. Ou foi o Goat? Eu tinha falado que eu acho que... É, eu falei no 4 e 5, né? Quando os caras planejaram o Lidari. Eu achei que a Kabum queria picar. Tentando encontrar um flanco. Exato.